Você se sente impotente diante dos seus problemas? A sua vida perde o sentido de vez em quando e você não sabe por onde começar? O dinheiro escapa pelas suas mãos e você não sabe o que fazer para sair desta confusão? Chega de passar por estes problemas! Abra seus braços, grite, fudeu! E não perca o curso de solução de problemas mais completo que você já viu. Você nunca viu um curso de solução de problemas? Pensando nisso, a Nath, eu, fundadora do Me Poupa, o maior canal de finanças do mundo, criei um curso gratuito que vai acontecer aqui mesmo neste canal. São oito aulas gratuitas só para quem é inscrito no canal. É só para inscritos. Você vai colocar para cada uma destas soluções pelo menos três consequências possíveis. Será que o seu cérebro reage bem ou mal a um problema? Vocês não conhecem ainda? Este é o Pou. O seu cérebro, o seu pequeno maravilhoso sabotador. Esta pergunta é mágica, meu sovaco de professora chega a suar. Foi basicamente com essa estrutura de duas linhas perpendiculares que eu fiz o Me Poupe sair de zero inscritos em 2015 para três milhões e meio de inscritos agora. Então se você ainda não se inscreveu neste canal, clica neste botãozinho que está aparecendo aqui embaixo. Já deixa o seu joinha neste vídeo e avisa todo mundo. Você tem um encontro marcado comigo para começar a resolver os seus problemas. Não importa se o problema é o seu marido, os seus filhos, o gerente do seu banco que não tira aquela tarifa maldita ou se você não consegue investir o seu dinheiro, se você não sabe para onde mandar o seu dinheiro. Não importa qual é o tipo e o tamanho do seu problema. Com as aulas que eu criei, você vai ser capaz de resolver qualquer tipo de problema. Porque se tem uma coisa que tem jeito, é um problema. E o mais importante, como evitar que novos problemas aconteçam. Tudo isso de graça aqui no Me Poupe. Ah, não tem tempo de ver? O problema é seu.